Quando a vida parecia perder o sentido Eu não era tão bom quanto você e todo mundo achava que eu era Eu não detonei quando precisei e eu não quero reviver isso, falou? Uma amizade se tornou a maior vitória Talvez você só precise sorrir Um coração alegre é um bom remédio Onde nasce a esperança Hoje Era pra ter sido o máximo Bom, pra mim, eu acho que o senhor é o máximo Na sessão da tarde Eu acho que o senhor é o máximo